Fala aí, se liga no recado que eu tenho pra você. Eu vou deixar o link aqui pra você adquirir o novo manto em zoação ao abandono parte 2. Olha só, olha que top. Dia do abandono, esse é o primeiro. Aí o segundo, dia do abandono, né? A segunda parte com a data, né? O 4x1 e depois o 6x1. Você pode adquirir agora com o meu amigo Breno, que é quem fez esse manto maravilhoso, que é uma zoeira com os vascaínos. Você pode estar adquirindo nesse momento no link aí do WhatsApp. A gente que tem aí o mercado da bola começando a ficar agitado, né? Eu ontem falei com vocês que a proposta do Pedro, que o homem homem trouxe, né? Num time da Rússia, proposta alta pelo Pedro. Eu falei que o Flamengo não deve aceitar essa proposta, mas que há uma outra preocupação com relação ao Pedro, né? Proposta de mais de 200 milhões de reais que pode chegar da Premier League. O jogador foi sondado por time da Premier League. A gente vai falar também aqui sobre questão do Michael. Vamos falar também da eleição do Flamengo, com algumas definições acontecendo. Inclusive o BAP se manifestando sobre a questão da eleição, sobre a questão de SAF. A gente vai trazer também muitas outras informações do Flamengo pra vocês aqui agora com o oferecimento do Urubu da Sorte. Urubu da Sorte que chega aí com um prêmio de 100 mil reais. Olha aí. Urubu da Sorte.com.br Você pode adquirir aí por R$0,99 a chance de ganhar 100 mil reais ou mais 20 prêmios de mil reais instantâneos. Então garanta agora mesmo. Urubu da Sorte.com.br Garanta o seu. E também lembrar você, cara, que a gente tem aí... Tô indo pra lá, né? Tô indo pra Europa. Tem Eurocopa semana que vem já começando. Que vai ter Copa América nos Estados Unidos. Cara, você podendo aí, com muitas competições, você podendo arrebentar a boca do balão. Cara, olha, eu vou falar pra vocês. Esse é o momento. É quase como a Copa do Mundo. Que a Copa América, a Eurocopa, é tudo acontecendo. E você pode aproveitar o bônus de até R$500 no primeiro depósito na Superbet. Então aproveita agora mesmo o bônus da Superbet. Tá aí o QR Code. Tem o link no comentário fixado. Tem os nossos outros patrocinadores. Grupo Sunset aí, controle de pragas, que você também pode ter 15% no controle de cupins. 10% insetos e ratos. No geral aí você também tem 10% de desconto. Pede o desconto do Paparazzo Brunego no Sunset Controle de Pragas. Bem, vamos lá. Vou começar aqui. Tem outros patrocinadores. O Bruno, nosso advogado, faz visto e tudo mais. Cara, tá tudo aí no comentário fixado. Nosso canal de transmissão. Cara, tem... Você pode acessar também o nosso portal paparazzobrunego.com.br. Tem o nosso canal de transmissão no Insta. Tem o nosso canal de dicas também da Superbet no Telegram. Cara, aproveita. Já acessa, segue tudo. Você com certeza vai se dar muito bem. Vai ficar sabendo de todas as promoções. Vamos lá. Atualmente aí na presidência do Conselho de Administração do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, mais conhecido aí como BAP, abriu o jogo sobre a SAF no Flamengo, tá? O dirigente falou com a Raiza Simplício e deixou claro que não é a favor da venda de parte do clube. Muito bom, cara. Eu vou ser sincero com vocês. A minha maior preocupação com o próximo presidente é que ele apoie essa situação aí, que eu acho maluquice que o Rodolfo Landim, ele pensa nessa SAF minoritária de 25%. Para mim, o Flamengo não tem que vender nada. O Flamengo consegue pagar suas contas, consegue fazer estádio, vai se endividar momentaneamente, mas paga rapidamente. O Flamengo consegue quitar rapidamente suas dívidas. O Flamengo não tem a menor necessidade de fazer SAF, de virar SAF. Abre aspas para o BAP. Muito, cara, muito centrado. Eu gostei, cara, dessa declaração. Eu elogio quando alguém vai bem, quando alguém acerta, porque eu não vou fazer campanha para ninguém aqui no Flamengo, assim como outro dia eu gostei da atitude do Dunsch, de falar que ia processar o Zé Colmeia lá do Vasco, que falou dos meninos do Ninho, eu tenho que falar aqui agora também do BAP. Abre aspas para ele. Podem negar em meu nome que eu seja a favor da SAF. Então podem negar em meu nome que eu seja a favor da SAF. Podem desmentir que o BAP é a favor da SAF. Ele já dizendo que é mentira, não apoia a SAF. nem de qualquer venda de parte do clube, ou seja, nem da SAF minoritária, nem de 25% ele é a favor. Em qualquer grupo que isso seja divulgado, ele deixando claro que ele é contra vender até 25%. Até a SAF minoritária o BAP é contra. Isso aí, cara, eu achei importantíssimo a gente saber. Ele fala, vale lembrar também que o BAP é um dos possíveis candidatos à presidência do Flamengo. Então tem o Dunsch já como pré-candidato. Ninguém sabe ali o candidato da Sofla, que é o pessoal do Bandeira. Não sei se é o Lomba, se é o Willemann, se é o próprio Bandeira, mas ninguém sabe. Mas o BAP deve vir candidato e deve ser uma divisão na situação. Até porque já ficou definido pelo próprio Landinho. O Landinho já falou com ele, comunicou a ele lá na Champions League, que eles se encontraram, que iria apoiar o Dunsch. Então é uma situação aí que a gente não sabe como é que vai ser resolvida. E olha, então vamos fazer aqui, trazer a notícia, que segundo a página Homem e o Mengão, o Flamengo recebeu uma proposta de um clube russo para adquirir o atacante Pedro por 25 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais na cotação atual. Eu apurei, e aí ontem deu problema, a live travou, eu apurei que o Flamengo não quer vender o Pedro. O Flamengo considera 25 muito pouco. O próprio Pedro não quer o mercado russo, não tem muito interesse em jogar no futebol russo, pelo frio, pelas situações que aconteceram recentemente. Uma série de coisas aí também, a projeção do futebol russo, que não é igual a daqui, a da Europa, os clubes de primeira grandeza da Europa. Então o Pedro, ou ele quer ficar no Flamengo, ou se chegar a uma proposta boa de um gigante europeu. Mas o interesse do Pedro, que me falaram, é ficar no Flamengo. Continuar por aqui, está muito bem, é artilheiro do Brasil, está bem demais o Pedro. Então a questão é que o Camisa 9 é o principal jogador da equipe do Tite, hoje é o principal jogador nosso, principal atacante, além de ser artilheiro do clube e do futebol brasileiro em 2024. Então a gente também teve a informação que o Flamengo recebeu uma sondagem pelo Pedro, não é uma proposta, é uma sondagem de uma equipe de primeira grandeza da Europa, da Premier League. E essa pessoa que falou comigo, essa fonte ligada à diretoria, falou que a expectativa é que se chegar a uma proposta do futebol inglês, seria algo maior do que a Rússia, seria algo em torno de 30 milhões de libras, 35 no máximo milhões de libras, e aí a gente está falando que é coisa acima de 200 milhões de reais. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Acima de 200 milhões de reais eu acho difícil o Flamengo segurar. Embora o Flamengo não precise, o Flamengo hoje está sem dívida, está zerado, o Flamengo não precisaria vender o Pedro. E tem a questão também do Léo Pereira, porque já o Flamengo iria vender, já tinha aceitado vender o Fabrício Bruno por, não sei lá, a parte do Flamengo parece que era 14 milhões de euros, o Flamengo tinha aceitado já, mas o Fabrício não gostou do salário e acabou não indo, ele optou por não ir. Mas o Léo Pereira, se chegar a uma proposta interessante, como estão falando que é a do Alnácer, a da Arábia, o Flamengo pode vender. E aí a gente está falando de uma proposta que ele já recebeu e acabou não aceitando no passado, de 12 milhões de euros. Pode ser que se repita aí essa proposta na casa dos 12 milhões de euros, de dólares, de qualquer forma acima dos 5 reais. A gente está falando aí de um valor altíssimo, de 60, 70 milhões de reais na cotação atual. Ainda mais que o dólar e o euro estão subindo demais. Então é um valor considerável. Pode ser que o Flamengo aceite, sim, negociar o Léo Pereira no meio do ano, mas continuaria com o Léo Ortiz, com o Fabrício Bruno e deve renovar mais um ano com o veterano Davi Luiz, que está muito bem, está na sua melhor fase no Flamengo, está arrebentando, está bem fisicamente. Importante a gente falar do Davi Luiz. Olha, o Flamengo está atravessando uma fase incrível, né? Está se destacando aí em várias estatísticas nas competições da temporada de 2024. O portal Sofá Scores BR divulgou oito rankings importantes e o Flamengo figura em seis deles. Olha que loucura. Maiores aproveitamentos. O Flamengo tem 74%, 74,4% é o primeiro colocado aproveitamento no futebol brasileiro. Números impressionantes. O Internacional, o segundo, 73,1%. O Bahia é o terceiro, 70,6%. O Atlético Goianiense, 70,2%. O Atlético Paranaense, 69,9%. O Flamengo liderando aí o mais importante que é o aproveitamento. Olha isso. Maiores aproveitamentos em casa. O Flamengo com 88,9%. Gente, é quase 90% de aproveitamento dentro do Maracanã, dentro de casa, comando. Por isso que eu falo, que era importante. O Flamengo ter tido uma campanha melhor para decidir em casa a Libertadores. O Bahia é o segundo, 86,3%. O Grêmio, terceiro, 81,0%. 81%. Atlético Paranaense, 77,8%. Palmeiras, 75%. Cara, o Flamengo lidera esse quesito. Olha só. Menos gols sofridos por jogo, 0,37%. O Flamengo é líder de novo. De novo. É inacreditável. Internacional, segundo, 0,54%. Atlético Paranaense, terceiro, 0,58%. Palmeiras, o quarto, 0,66%. E São Paulo, o quinto, 0,79%. Gente, eu estou impressionado. O Flamengo é monstruoso nesse ano de 2024. Mesmo com alguns problemas. Perdeu jogos pontuais, eu sei. Mas se recuperou e está jogando bem. Maiores saldos de gols. Flamengo, mais 44. Atlético Paranaense, mais 39. Atlético Goianiense, mais 35. Bahia, mais 34. Fortaleza, mais 33. Maiores porcentagens de jogos sem sofrer gol. Olha isso. Flamengo, 70%. Internacional, 57,7%. Atlético Paranaense, 51,6%. Bahia, 47,1%. Palmeiras, 46,9%. É impressionante, cara. Olha, maiores notas aí do Sofá Scores. Flamengo, no caso, 7,13%. Atlético Goianiense, 7,06%. Bahia, 7,05%. São Paulo, 7,04%. Internacional, 7,04%. O Flamengo liderando vários quesitos aí. Impressionante, cara. Porque isso aí mostra muito do que está sendo o futebol do Flamengo no ano de 2025. 2024. E no ano de 2025 a gente tem aí o Mundial. O Super Mundial. Que vai ser muito importante que o Flamengo se prepare e continue nessa pegada, nessa batida. Para 2025. A gente confunde 2024, 2025. Porque eu estou com esse negócio do Mundial na cabeça de 2025. Bem, vamos lá. Passar para vocês agora a informação importante. Que é a informação mais importante do vídeo. Que o Pedro a gente já tinha meio que adiantado ontem. A possibilidade de ir para a Premier League. O portal Arab News Sport. Trouxe com exclusividade uma publicação afirmando que o Flamengo quer comprar o Michael Sim. Sim, tá? Confirmando que o Flamengo quer o Michael Sim. Quer comprar o Michael junto ao Al-Rilau por 3 milhões de euros. O Flamengo já teria sinalizado com 3 milhões de euros na próxima janela de transferências. Agora em junho e julho. O Flamengo já teria procurado o Al-Rilau e quer pagar 3 milhões de euros. Eu trouxe para vocês a reunião do Braz do Spindle com o empresário do Michael. Que tinha acontecido num restaurante aqui no Rio de Janeiro. E teve uma outra reunião também fora do Rio de Janeiro. E o Flamengo já demonstrou interesse no Michael. Não fez uma proposta oficial. Mas o Michael declarou o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Tá muito desanimado lá. Quer voltar ao futebol brasileiro. Tem a questão também dos jogadores estrangeiros que eles precisam liberar por lá. E o Flamengo então querendo contratar. E eles não devem dificultar muito a saída. Essa informação é da Raíza. Eles não devem dificultar muito a saída. E o Flamengo tem aí, segundo o portal Árabe News Esporte, essa primeira sinalização de que paga 3 milhões de euros pela contratação do Michael novamente em definitivo para repatriar o robozinho ao Brasil novamente. Bem, é isso. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação e o sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Convido você também a estar utilizando o cupom PAPA nas lojas espaçobronego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado. Cara, valeu mesmo. Comenta aí. Eu fiquei até o final, PAPA. Estava até o finalzinho aqui te assistindo. Eu gostava de responder você. Muito obrigado pela sua companhia. Saudações, Rubro Negras. Isso aqui é Flamengo. E olha, faça aí a sua adesão, Urubu da Sorte, apenas R$ 0,99 para resolver sua vida e ganhar R$ 100 mil. Não perca essa oportunidade também. Aproveite e entre no nosso canal de dicas aí do Telegram e acesse também a Superbet. Garanta aí até R$ 500 de bônus no primeiro depósito. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Até mais. Mais tarde que a gente volta.